Eu sou o Rian, para mais um vídeo aqui no canal do Victor, galera. Nós estamos para jogar este jogo. Desculpa, meu irmão aqui, está falando com o meu amigo João. Então, vamos com esse aqui, temos dois porcentes. Começamos com esse cabeçudão aqui. O cabeçudo. O cabeçudo de cabelo azul. Agora vamos com esse. Vamos jogar. Já vou no soco aqui, ó. Já vou no soco. Toma, toma. Eu estou preparado. Mas não é para ir lá na rua. Vamos pegar. Agora é a gangue, rapaziada. Sai daqui. Eu estou no meio de uma gangue. Não é, galera. Morreram ao mesmo tempo. Já estou com o meu bastão aqui preparado. Só a Grain, aqui, ó. Grain preparado para batalhar. Sai. Sai que eu não quero lutar. Vou pegar isso aqui. Antes. Antes. Eita, galera. É uma gangue civil. Sai que eu não quero lutar. Bandido contra gangue civil. Sai que eu não quero lutar. Sobrou dois aqui. Sobrou dois aqui. Eita, pega. Já veio um monte aqui. Sai daqui. Oi, galera. Opa, galera. Chegamos no fim aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Então, beleza. Falou. E...